E aí Vem 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 Pra todo mundo, rapaz Todos os gostos Nossa Aqui, ó, você pode até dar uma Olha, tá lisinho Ó, não precisa nem de verniz Porque tá lisinho Sério Lisinho Ó, Frank, você tá protegido, hein Acima de você Sim, sim Que uma bênção Ela é um leão Eu não tô dando a risada Ai, meu Deus Meu Deus O que esse leão tá fazendo aqui? É um leão, né? É o Shisa Aí aqui, ó Os patrocinadores do templo, ó Alá, tudinho, informata A calda fraca